Meus resultados das análises químicas para HO estão abaixo do limite de exposição ocupacional. Ufa, que alívio, não preciso fazer mais nada. Você pensa assim? Cuidado, você pode estar cometendo um grande equilíbrio. Quer saber mais sobre isso? Veja no vídeo agora. Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, diretor executivo aqui da Analytics Brasil, o seu laboratório de higiene ocupacional, que é o porto seguro na tomada de decisão sobre análises químicas para HO. E também sou criador do método HO Fácil Agentes Químicos, um método que vai te deixar totalmente preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional com agentes químicos de forma simples, segura e prática. Mas vamos lá a esse vídeo do nosso quadro Analytics Responde de hoje. Você foi lá, coletou suas amostras, mandou para o laboratório, o laboratório fez todas as análises, te devolveu um relatório. E você olha o relatório e olha para o limite e fala assim, ufa, está tudo abaixo. Será que você pode ter esse conforto se os seus resultados estão abaixo do limite? Pois é, é isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, mas antes de eu entrar no assunto, você já sabe, né? Tem que dar o like aqui nesse vídeo, gente. Eu estou aqui toda semana gravando os quadros da Analytics Responde, respondendo as suas dúvidas que vocês me mandam em todas as minhas redes sociais. Você não vai me dar um like nesse vídeo? Além de tudo, mais da metade das pessoas que assistem meus vídeos aqui no canal não estão inscritos nesse canal. E aí ficam perdendo os conteúdos que a gente está gerando aqui para você. Então, inscreva-se nesse canal que está aqui. Mas vamos lá falar desse negócio de limite de exposição ocupacional ao resultado da análise. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se faz uma coleta de um agente químico é saber por que eu estou fazendo essa coleta. Vamos supor que seja o objetivo única e exclusivamente para o enquadramento do adicional de insalubridade. A gente vai seguir o que está no anexo 11 e o anexo 12 da MR15. Vamos supor que seja única e exclusivamente para isso. Aí sim você pode virar e falar assim Ufa, deu abaixo. Então não tem que pagar o adicional. Mas e quando a gente está falando de prevenção? A gente não pode esquecer que a gente tem aí o PPRA que ainda está válido na data em que esse vídeo está rodando. E mais para frente a gente vai ter o GRO e o PGR. E aí você como um gestor da área de saúde e segurança do trabalho você quer gerar valor para as empresas? Se você for só um instrumento burocrático o que é um profissional burocrático? Que é só um instrumento burocrático? Aquele que só sabe fazer o que está na norma ali que não gera valor que é aquele mal necessário da empresa que a empresa fala assim lá vem aquele carinha que vai me pedir dinheiro para fazer análise. Esse geralmente é um profissional burocrático. E ele não consegue agregar valor. E o padrão é muitas vezes ele está reclamando que o mercado está ruim, que ele não é valorizado, que ele não tem oportunidade, etc. Você já viu um desses aí, não já? É verdade. Quando a gente está falando do profissional que gera resultado ele consegue olhar para os dados e tomar a melhor decisão para aquele cliente dele. ajudando esse cliente a ter resultado inclusive financeiro. Porque o higienista ocupacional ele lida na redução de despesas da empresa. Por quê? Lucro é igual a receita menos despesas. A gente diminui passivos, a gente diminui absenteísmo, a gente ajuda a diminuir gastos desnecessários com análises que não fazem o menor sentido. e também ajudamos a esse cliente entender se aqueles equipamentos de proteção ou aqueles agentes que estão ali estão bem dimensionados e realmente precisam ser utilizados. Então é isso que a gente faz. Então o cuidado que você tem que ter é o seguinte, quando você recebe um relatório do laboratório a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça você tem quantas amostras para tomar uma conclusão, para julgar uma explodição. Isso é um fator importante. Isso é um fator muito importante. Por quê? A quantidade de amostras às vezes ela pode ser muito pequena para você tomar uma decisão sobre uma exposição. E tem outra questão. Quando a gente está falando da nossa NR9 que fala do nível de ação o que a NR9 diz é que as exposições acima do nível de ação tem que começar o monitoramento biológico, tem que começar a adoção de medidas de controle, e o acompanhamento desses trabalhadores. E por que disso? Isso vem lá de 1977. Como assim, Né? Isso vem da estratégia de amostragem que foi desenvolvida pela NIOSHI nessa época. E que fala que se você coletar o exposto de maior risco, ou seja, aquele trabalhador que mais se expõe, que está mais próximo à fonte, que o jeito dele trabalhar ali deixa ele mais exposto, que ele está num local em que tende a ter uma maior concentração do agente. Se você coletar apenas uma amostra no exposto de maior risco em um dia típico, você tem uma confiabilidade de 95% que aos demais trabalhadores daquele grupo de exposição homogênea ou similar, como você preferir, estão sob controle. Mas para isso a gente tem que ter algumas premissas. Então esse é um resultado preliminar. Mas é um bom resultado. Mas faltou isso deixar claro na nossa NR9, que tinha que estar falando do exposto de maior risco. Então, quando você recebe um resultado e está falando que ele está abaixo do limite de tolerância, você não pode comemorar de cara. Por quê? Esse resultado, na verdade, não quer dizer muita coisa. porque mesmo que ele esteja abaixo do limite de exposição ocupacional, ele pode estar acima do nível de ação. Estando em cima do nível de ação, as medidas de controle, segundo a nossa norma, já devem começar a ser efetuadas. Isso quer dizer o quê? O que é o nível de ação? É um coeficiente que te dá uma margem para você saber quando você tem que começar a atuar ou não. Se a exposição estiver acima do nível de ação, isso quer dizer que em um dia típico, você pode ter trabalhadores ali que estão expostos acima do limite de exposição ocupacional. E aí começa o problema. Não comemore antes da hora. Isso não quer dizer muita coisa. Se você estiver trabalhando com apenas uma amostra, use o meu conselho aqui. Trabalhe com exposto de maior risco. Não existe higiene ocupacional sem estratégia de amostragem. Por quê que não existe? Por quê? Se você está coletando uma amostra para tomar uma decisão sobre um grupo, você já está usando estatística. Então, você tem que usar algumas das ferramentas estatísticas que estão preconizadas em nossas teorias, nas teorias desenvolvidas para a HO para tomar uma decisão. De que adianta eu te falar você ir lá coletar uma amostra num grupo e você pega a amostra assim, do jeito que você quis, e você comparar com o nível de aviação. Isso não quer dizer muita coisa. Então, utilize o exposto de maior risco. Porém, se você tiver mais verba e puder fazer um tratamento estatístico dessa amostra, muito melhor. Essa é uma nova abordagem que é a da AIA em que você faz um tratamento estatístico da amostra. Você tem maior representatividade, mais dados para uma tomada de decisão. Mas eu sei que, na verdade, muitas vezes, essa opção não está disponível. Então, eu quero te dar essa dica. Olhe para o exposto de maior risco. Use essa estratégia. Porque ela foi feita lá em 1977. Ela tem seus problemas? Claro que tem. Ela parte de diversas premissas, desde perfil de exposição estatístico, desvio padrão do grupo, variabilidade dos equipamentos, precisão do equipamento. Sim, mas com certeza ela é melhor do que qualquer amostragem que você fizer aí sem usar o exposto de maior risco. Então, o meu conselho é utilizar esse. Esse conceito do exposto de maior risco. Caracterize-o qualitativamente. Forme o grupo. Olhe para esse grupo. E, de acordo com o seu julgamento profissional, veja qual que é o trabalhador que tem ali a maior probabilidade, mais provável que seja esse exposto de maior risco. colete essa amostra em um dia típico. Isso é muito importante que seja um dia típico. E use esse resultado para tomar a sua decisão. E garanta que essa exposição desse trabalhador esteja abaixo do nível de ação. O seu trabalho tem que ser para abaixar a exposição desse exposto de maior risco para abaixo do nível de ação. Seja implementando medidas de controle desde todas as que a gente conhece até chegar no EPI, medidas de controle administrativo, medida de controle coletivo, EPI, substituição, eliminação, fazendo todas as possíveis, mas garanta que esteja abaixo do nível de ação. Esse tem que ser o seu target caso você esteja trabalhando com uma amostra, tá? Me conta aqui. Você já teve oportunidade de trabalhar com exposto de maior risco? Já trabalhou com tratamento estatístico de dados? Me conta aqui nos comentários desse vídeo qual foi a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, é muito importante para mim você dar o like aqui porque isso me motiva. Eu estou aqui fazendo conteúdo toda semana para você por meio do Analytics Responde para te ajudar a tomar essas decisões. Então, eu conto com você, dá seu like e também não deixe de se inscrever no nosso canal. Tem uma caixinha aqui com um botãozinho para você se inscrever porque assim você é notificado de todos os conteúdos que a gente gera e disponibiliza aqui nesse canal. Se você quer aprender mais sobre assuntos relacionados a agentes químicos para a higiene ocupacional para eu te ajudar a ficar mais preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional, se inscreva nas nossas aulas gratuitas que ocorrem todas as terças-feiras às 19 horas aqui no nosso canal. Então, clica no link que está na descrição desse vídeo, faça seu cadastro e eu vou te ajudar a cada vez mais ficar mais preparado, mais seguro e ficar de uma vez por todas preparado para atuar com agentes químicos de forma segura e prática. Então, o link está na descrição desse vídeo e eu te aguardo na nossa próxima aula terça-feira às 19 horas. Então, muito obrigado por sua participação. Manda sua dúvida para mim. Eu estou sempre lá no meu Instagram leandromagalhães underline oficial. Manda sua dúvida lá que quem sabe eu não trago ela aqui e respondo para você no nosso quadro Analytics Responde. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. tchau, tchau.